A Rússia anunciou nesta quarta-feira que está limitando a exportação de fertilizantes. A medida vale pelos próximos seis meses. A informação foi confirmada pelo governo russo. O Brasil deve sofrer ainda mais alguns impactos com essa medida. Os fertilizantes fazem parte do dia a dia de muitos produtores rurais. Eles auxiliam na nutrição das plantas, melhorando a produtividade das lavouras. Mas o anúncio da limitação das exportações de fertilizantes por parte da Rússia vai impactar a rotina de toda a cadeia agropecuária. O anúncio feito pelo governo russo tem o objetivo de proteger a produção local, que tem sofrido com a crise energética no país. Essa decisão da Rússia em limitar as exportações de fertilizantes vem em sintonia com o que a China fez recentemente. E tem um impacto relevante e preocupante para este mercado desses insumos no Brasil. Pois o Brasil é dependente das importações para suprir a sua demanda interna dos diversos tipos de fertilizantes que são necessários para a produção agrícola. E caso ocorra uma diminuição da oferta ou até mesmo a falta deste insumo, isso trará prejuízos operacionais na condução das lavouras, afetando a produtividade e a produção brasileira de alimentos, que será extremamente prejudicial para o mercado interno brasileiro. Foram determinadas cotas para as exportações de fertilizantes complexos em 5,35 milhões de toneladas e de nitrogenados em 5,9 milhões de toneladas. Essa medida acaba afetando o Brasil, já que vários fertilizantes vêm da Rússia, como, por exemplo, o cloreto de potássio. Segundo dados da Agra Invest Comodities, empresa de consultoria de mercado, de janeiro a setembro deste ano, foram importados da Rússia mais de 2 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Isso corresponde a 29% do total que chegou aos portos brasileiros. Essas medidas de limitação de exportação dos fertilizantes afetam diretamente aos produtores rurais brasileiros, pois o custo de produção dessas atividades se elevam e, consequentemente, diminui as margens de lucro do produtor rural. E, conforme for o desenrolar do mercado, pode até mesmo trazer prejuízos para quem desenvolve a atividade agrícola. Vale ressaltar que outro fator que vem causando o aumento dos preços dos fertilizantes é o encarecimento dos insumos de produção destes, dos fertilizantes. Ainda segundo o professor, o produtor deve buscar alternativas para suprir a falta dos fertilizantes. Deve-se buscar cada vez mais a consultoria dos profissionais de mercado, dos agrônomos ou tecnistas, atendendo as suas recomendações técnicas, planejando as suas compras e fazer pesquisa de preços dos fertilizantes a serem comprados. E, nas operações agronômicas, buscar diminuir o máximo possível a perda e o desperdício dos fertilizantes para otimizá-los seus resultados e, com isso, ter uma melhor alocação desses insumos no processo produtivo.